O terceiro item é, na verdade, o cuidado. A gente sabe que espelho é legal, que ele dá uma ampliada no ambiente, que ele ajuda a iluminar mais, mas é preciso muito cuidado, gente. Você colocar tudo muito espelhado na sua casa, te dá uma sensação estranha, principalmente nas vistas, porque as coisas se refletem demais, você fica perdido, fica parecendo que você está naquela casa de espelhos. Aquelas casas de espelhos que mostram muito em filme, as pessoas sempre ficam meio desnorteadas lá dentro. E acontece a mesma coisa dentro da nossa casa, se a gente adiciona muita coisa com espelho. Aquela paredona gigante de espelho, mais um aparador de espelho, mais um espelho decorativo. Então tem que tomar muito cuidado com a quantidade de espelhos e itens que tem muito reflexo na sua casa, porque elas vão deixar você levemente desnorteado, isso não é bom, é a sua casa, você vive lá, você às vezes passa o dia inteiro, é um local para você chegar e você se sentir tranquilo. Então tome muito cuidado com o uso excessivo de espelhos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí